Se você ainda possui o notebook Samsung RV420, fez uma instalação recente para o Windows 10 e o controle de e-mail não funciona mais por meio da junção das teclas Fn para cima ou para baixo, você precisará instalar o Samsung Settings. Vou deixar o link contendo essa pasta na descrição do vídeo. Vou abrir a pasta, Settings, dois cliques com o botão esquerdo do mouse em Settings Setup, Next, Next Sim E Close. Fechar aqui. E agora, ao utilizar Fn para cima ou para baixo, você terá de volta o controle do brilho. Além de outras funções disponíveis após abrir o programa. Como gerenciamento de energia, rede, tela, áudio e proteção de privacidade. E agora você vai aprender a fazer o download e a descompactação do programa. Quando você abrir a descrição do vídeo, você vai encontrar esse número 1 e o link. Você dá um clique no link e ele vai abrir essa página aqui do Google Drive. É só clicar nessa seta para fazer o download. Clique em fazer o download mesmo assim. Abra a pasta. Clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo. Extrair tudo. Pode deixar desmarcado isso aqui. Clique em Extrair. Em seguida, abra a pasta. Samsung Settings. E é só dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse em Settings Setup. E aí você vai seguir o passo a passo. E aí E aí E aí